Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou trazer um novo efeito para vocês fazerem no Shotcut, que é o desfoque de rosto, tá? Mas você pode aplicar esse efeito de desfoque para cobrir alguma informação importante que apareceu ali de repente no seu vídeo e que você quer esconder, por exemplo, o número de um documento, a placa de um carro, né? Eu vou usar aí como exemplo, né? Vou ficar segurando uma bonequinha e vou esconder, desfocar o rosto dessa boneca, mas é claro que você pode usar esse mesmo efeito para esconder qualquer tipo de informação que você tenha no seu vídeo que você não queira e não possa divulgar, tá bom? Então a gente vai aprender hoje como fazer desfoque dentro do seu vídeo. Vocês vão ver que eu vou movimentar a bonequinha, tá? Para ensinar justamente para vocês a parte mais difícil, que é fazer ali, né, a cobertura, fazer esse desfoque em movimento. A gente vai usar então as animações do Shotcut. Esse conteúdo, pessoal, é um conteúdo um pouco mais avançado. Aqui no canal já tem uma playlist, tá bom? Para quem está iniciando na edição de vídeo. Então se você está começando agora, para você não ficar muito perdido, dá uma olhada na playlist, segue todos os vídeos, vai estudando um pouquinho por dia para você ficar craque. Agora vamos lá para o meu computador, que eu já vou ensinar para vocês então o efeito de desfoque pelo Shotcut. Estou aqui dentro do Shotcut e já importei o vídeo, né, aqui para dentro do programa. Agora eu vou clicar com o botão direito em cima dele e vou remover o áudio. Então eu venho aqui em mais, separar áudio. Vou eliminar só para não atrapalhar a gente. Então eu vou deletar aqui a faixa de áudio, tá? E agora eu vou mostrar para vocês, né, o vídeo que eu gravei. A gente vai fazer alguns cortes primeiro. Então ali eu estava ligando a câmera, ajustei a iluminação e peguei a bonequinha. Como eu disse, ó, vou parar aqui, que aqui é o momento que eu quero começar com vocês. Fiz um corte aqui, ó, apertei o S para cortar. Selecionei essa primeira parte e vou vir aqui, ó, no remover, tá? Apagar. Agora eu vou ver como ficou o vídeo inteiro. Então, ó, estou com a bonequinha. Eu movimento ela porque eu quero que vocês aprendam, né, a movimentar. E aqui já está ótimo. A gente já pode encerrar o vídeo. Então esse vídeo é o vídeo que a gente vai trabalhar. Eu vou ensinar para vocês a fazerem o desfoque aqui no rosto, né, da bonequinha. Como se você estivesse desfocando o rosto de uma pessoa, enfim. Alguma informação que você queira esconder do seu vídeo. Vou aumentar um pouquinho aqui o zoom da minha linha do tempo. E agora a gente vai começar a trabalhar. Vou clicar em cima do vídeo aqui, tá? Ó, vou deixar o vídeo selecionado. Vem aqui em filtros. Aperto aqui no mais. E aqui eu vou procurar o filtro de removedor de ponto, tá, gente? Esse é o filtro que eu vou usar aqui. Então eu dou um clique. Vocês vão ver que aqui, ó, vai abrir essa caixinha, ok? Essa caixinha é o local que a gente tem que arrastar e posicionar onde a gente quer desfocar. Então eu venho aqui, ó, e coloco no rosto da bonequinha. Percebam que você pode, ó, desfocar uma área grande ou uma área pequena. Então o rosto da boneca é pequenininho. Eu vou deixar mais ou menos assim, tá certo? Se você quiser visualizar melhor, você pode dar um clique fora da sua linha do tempo, ó. E é assim que vai ficar o resultado. Então no caso, se fosse uma criança de verdade, ficaria assim, tá? Então beleza, esse é o meu ponto inicial onde eu quero começar o meu vídeo. Então eu já posicionei a minha caixinha removedora de ponto em cima do local. Porém, essa bonequinha vocês viram que ela vai se mexer, né? Eu levo ela, ó, pro outro lado do meu corpo. E aí, ó, a caixinha tá parada. Então agora a gente vai aprender a trabalhar com os quadros chaves pra gente conseguir fazer com que essa caixinha se movimente acompanhando o movimento da bonequinha. Então qual que é a primeira coisa que vocês fazem? Vão jogar lá a agulha do cursor lá no início, tá? No ponto zero do seu vídeo. Você pode utilizar o Alt e a setinha pra esquerda do seu teclado. Então vai ter que tá aqui, ó, o seu cursor, tá bom? Você vai apertar aqui, ó, quadro chaves, ok? Aperta em quadro chaves e aperta nesse reloginho aqui, ó. Usar quadro chaves para esse parâmetro, tá? A partir de agora, o que que vai acontecer? Eu vou usar as setas do meu teclado, porque a gente tem que ver frame a frame, quadro por quadro do vídeo, esse movimento pra gente ir arrastando essa caixinha. Toda vez que eu arrastar essa caixinha pro lado, o programa vai gravar esse movimento. E aí no final ele cria a animação, ok? Então até aqui sigam esse passo a passo, tá? Do jeitinho que eu ensinei. Bom, vou movimentar, vou apertar pela primeira vez a tecla aqui do meu teclado, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Estão vendo que ali, ó, eu já dei uma mexidinha na cabeça da boneca, mas ela quase não saiu do lugar, mas eu já posso arrastar um pouquinho, ó. Vou trazer um pouquinho aqui pra baixo, ó. Na verdade eu abaixei um pouquinho ela antes de levar ela pro outro lado. Percebam que aqui já criou um pontinho branco, ou seja, o programa já gravou esse primeiro movimento que eu fiz. Eu vou continuar nas setas do meu teclado pro lado direito, ó. E eu vou visualizando ali o que eu fiz no vídeo. Então, ó, quando eu começar a arrastar a cabecinha da boneca, ó, eu venho aqui e faço esse movimento pro lado. E aí toda vez que eu arrastar a caixinha, vai criando esse pontinho. Aqui eu tô fazendo rápido e dependendo do movimento do vídeo de vocês, vocês vão fazendo aí com mais precisão, tá? Quanto mais você cria pontinhos, né, você arrasta, mais legal fica a animação no final. Então, gente, é isso, tá? Vai na setinha aí do seu teclado e vai arrastando a caixa de desfoque. Vai na setinha do teclado e vai arrastando a caixa do desfoque. Eu vou continuar a acelerar um pouquinho o vídeo pra não demorar muito, ok? Pronto, pessoal, fiz tudo. Olha só quantos frames ele criou aqui de animação. Agora a gente vem aqui embaixo, ó, onde tá escrito linha do tempo, tá? Clica que ele vai voltar o vídeo ali pra nossa tela inicial que a gente já tá acostumado. Vou colocar, apertar o alt, jogar meu cursor lá no início pra gente ver o resultado final, como que ficou, né? Vou clicar aqui fora da timeline, da linha do tempo aqui, ó, pra tirar aquela caixinha, né? A gente só vai ver o desfoque. Agora vamos assistir pra ver o resultado final. Então, esse foi o resultado final, né? Vocês viram aí que a animação, o desfoque vai acompanhando o rosto da pessoa. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não vai embora sem deixar um like no vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!